O Ministério do Trabalho divulgou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no mês de fevereiro. Taubaté e São José dos Campos apresentaram resultados negativos. Em Taubaté, o saldo é negativo, com 401 cortes, sendo que a indústria foi o setor que perdeu mais postos, seguido dos setores de comércio e serviços. Em São José dos Campos, a queda foi de 154 postos de trabalho e foi puxado também pelo setor industrial. Quem está no azul é Jacareí, com a geração de 64 vagas no mês de fevereiro e a alta se deve ao setor de serviços. Neste sábado acontece a seletiva regional do Miss São Paulo. O evento vai ocorrer em Ilha Bela e nove candidatas serão escolhidas. Mas para segurar a ansiedade, as concorrentes realizaram nesta semana a prova do vestido que vão usar no dia do desfile. O rosto da nova Miss São Paulo ainda ninguém conhece. Mas a cada seletiva, a identidade da nova representante da beleza paulista fica mais perto de ser revelada. Na região, 40 mulheres disputam uma vaga na próxima etapa do concurso. E só nove delas serão selecionadas. A participação aumentou muito e eu acredito que nós teremos representantes para, sim, ser a Miss São Paulo. Mulheres exuberantes expressam em cada traço a beleza do interior. Mas para convencer os jurados, elas vão precisar de mais. Carisma também conta, mas não é só. Ser Miss exige elegância. E o figurino pode ser decisivo nessa disputa cheia de detalhes. Seja cor, estilo, tecido, modelo. Ela tem total liberdade de ir nas nossas araras e escolher aquilo que é mais agradável. Em 2006, a mulher mais bonita do estado de São Paulo foi uma tal Batiana. Nicole Bernardes foi eleita Miss. Depois, nunca mais a região levou a coroa da beleza paulista. Mas dessa vez, elas estão vestidas para ganhar. Sim, concorrentes dispostas a acabar com esse jejum. É um título que toda mulher gostaria de ter. Então, se eu conseguir, eu vou conquistar por todas as mulheres. A expectativa é enorme. Enquanto elas não tomam conta da passarela do Miss São Paulo, elas desfilam na loja mesmo para conquistar a torcida do pessoal de casa. E o Bande Cidade fica por aqui, mas você pode rever nossas reportagens no site ou interagir com a gente pelas redes sociais. Vem aí o Vá Urgente com o Tony Blade. E nós terminamos a edição de hoje com imagens da Igreja Matriz em São José dos Campos. Uma boa tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri